Olá turma, tudo em paz? Pois vamos seguir essa nossa trilha dos últimos vídeos de resolução de questões. O tema que a gente tem estudado nesses últimos dias são condicionais e também o uso de funções para a gente modularizar, organizar o nosso código, certo? Então nos vídeos anteriores nós resolvemos umas três ou quatro questões e nesse vídeo a gente vai prosseguir com essa estratégia de resolução de questões para seguir de exemplo para vocês, para que vocês possam dar conta dos exercícios que eu tenho passado, certo? Então a primeira que nós vamos fazer, deixa eu ver, essa a gente já fez, isso está no vídeo anterior. Vamos fazer aqui a questão número 13 de uma das listagens lá da lista 02 sobre condicionais, do professor Fábio, que diz o seguinte, a 13, né? Leia cinco números inteiros e escreva o maior e o menor deles. Considere que todos os valores são diferentes. Tudo bem, então você vai pedir ao usuário para que digite, né? Número 1, número 2, 3, 4, 5. Quando ele pressionar Enter, você vai passar duas informações. O maior número que você digitou foi tal número e o menor foi tal número, perfeito? Então qual é a lógica sobre isso, né? Você vai ter que ter dois referenciais, né? De número maior e de número menor para que você possa fazer comparações com cada um desses números, certo? Existe uma série de estratégias para fazer isso e eu pensei no seguinte algoritmo. Enfim, vamos testar aqui para ver se vai dar certo, né? Eu posso considerar o primeiro número como sendo o maior e o menor número, porque de fato assim será, né? Se só tem um número, ele é o maior número e ao mesmo tempo também ele é o menor número. Feito isso, a cada um dos próximos números, do 2, do 3 até o quinto número, né? Do segundo até o quinto número, eu comparo com esse número maior e esse número menor. Então eu vou pegar o primeiro número e vou atribuir ele duas vezes a uma constante, né? Uma variável que vai me servir de referência como o maior número atual e também vou atribuir ele a uma outra constante chamada menor, que significa o menor número atual. E cada um dos novos números eu verifico tanto com um quanto com o outro ou pelo menos com um, se ele não for, eu verifico com o outro. Vamos ver essas estratégias aqui, né? Então basicamente se você fosse fazer isso, o cara vai dar um número, você bata ele aqui, cada novo número que chegar, então esse número que chegou você diz, olha, o número maior e menor é esse que chegou, que é o 5. O cara mandou um 7, você verifica, você é menor do que o menor número que eu tenho? Se você for, você será o menor número. Se não, se você não é menor do que o menor número que eu tenho, você é maior que o maior número que eu tenho? Se isso for verdade, então você vai ser o meu maior número daqui pra frente. A estratégia de verificação de maior ou menor sempre é essa, é você verificar com o maior número atual se ele é maior do que ele ou se ele é menor que o menor número atual. Então essa é a questão 13 da lista 02 aqui do Fábio, né? Então deixa eu abrir aqui. F02Q13 maior ou menor, tá bom? Você presta bastante atenção nessa questão porque esse é um padrão muito recorrente na programação, essa é uma das estratégias pra fazer, então você vai ter, vai precisar muito disso aqui, né? de verificar o maior valor em uma lista de valores que serão da entrada, certo? Vamos pegar logo aqui a nossa prompt, certo? Que eu chamo Require PromptSync, não é isso? Ah, cometi um erro aqui, né? Por isso que eu não tô dando certo. Nós estamos no mundo JS. Perfeito. Se eu não botar a extensão correta, porque é importante salvar logo, ele não vai dar os autocomplete aqui certinho, né? O IntelliSense. Muito bem. Então, a outra coisa que eu tô esquecendo é que a gente já sabe funções. Se a gente já sabe funções, nós vamos organizar o nosso código sempre numa função principal, que eu a chamo de main, e o nosso código vai ficar todo lá, exceto os importes e as tarefas específicas que a gente delega para outras funções, tudo bem? Ah, deixa eu fazer assim, deixa eu olhar. Ctrl Shift P. Eu quero só mudar o tamanho da fonte aqui do editor. Eu boto aqui 21. Ctrl Shift P veio pra cá, pra não mudar a interface como um todo, né? Perfeito. Então, vamos aqui na entrada. Eu vou precisar de cinco números, né? const num1 vai ser number prompt número 1. Muito bem. Eu já disse pra vocês que eu posso estar numa linha aqui. Qualquer, segura Alt, Shift e pressionar pra baixo que ele sai duplicando a linha. São cinco números, não é isso? Então, dois, três, quatro, cinco. Aqui só é o label, a variável, que no caso é uma constante. A diferença de constante e variável, né, do ponto de vista de lógica, é que as variáveis, aqui em JavaScript a gente declara variáveis com var ou com let, né? Recomendado foi com let. Significa que eu tô atribuindo um valor para num, mas eu posso futuramente atribuir um novo valor, certo? Esse let, ele torna ela uma variável, como a etimologia da palavra fala. Já o const, não. O const é que eu estou declarando, atribuindo um valor, e esse valor nunca vai mudar. As referências futuras que eu vou ter no meu código para essa variável serão apenas de leitura, ou seja, do lado direito do operador de atribuição, ela vai estar sempre daquele lado, envolvida em alguma expressão para poder gerar para o lado esquerdo, certo? Enfim, vamos para o nosso processamento aqui. No nosso processamento, na nossa estratégia, eu disse que seria interessante, então, eu criar, criar não, eu criar duas referências mesmo, né? De maior e de menor. Então, vamos lá. O nosso maior número, eu vou de cara falar que é o número 1. Ele é o nosso maior número, certo? E o nosso menor número também será o nosso número 1. Então, é como se, nesse momento, o primeiro número que me foi informado, que eu peguei, eu já declaro ele, faço uma cópiazinha, né, aqui no papel, e digo, meu maior número é o número 7, porque ele chegou, e o meu menor número também é o 7, porque por enquanto foi esse. Aí, quando o segundo número, eu for avaliar o segundo número que está aqui na fila, aí eu vou perguntar, olha, número 2, você é maior do que o número 1? Então, eu vou perguntar isso. Número 2, você é maior do que maior? Olha isso aqui. Então, eu não vou perguntar diretamente para o número 1. Eu pergunto para a minha referência, porque eu vou poder, vou ter que mudar isso depois, né? Vou até declarar, declarar, enfim, tenho que botar como constante, né, que é o let, porque eu vou mudar esse valor de maior. Pode ser que o número 1 não seja o maior de todos, nem o menor de todos, tá? Então, se o número 2, que é o próximo número, ele for maior que o meu maior de referência, né, a minha variável maior, se isso acontecer, o que eu devo fazer? Eu devo atualizar quem é o meu maior número agora. Então, se o segundo número for maior do que o maior número, o maior número passa a ser este número 2. Tudo bem? Essa é uma das formas de a gente fazer isso. Tudo bem? Mas se o número 2 não for maior do que o maior número que eu cadastrei até agora, eu devo verificar, portanto, se ele é menor do que o meu menor número. Então, se não, se o número 2, ele é menor do que o meu menor número, se isso for da mesma forma, eu atualizo a minha variável, aqui é variável mesmo, para que ela agora tenha o valor que variável número 2 tenha, que a constante número 2 tem, certo? Olha só esse padrão, como ele é bem interessante, esse padrão de resolução. Então, você tem que ter uma referência, então, essas aqui são as minhas referências, 10 e 11, do que é um número maior do que é um número menor. Então, eu vou verificar para cada um dos números, se ele é maior ou se ele é menor. Aí, eu tenho que fazer essa mesma lógica aqui para todos os meus números, para todos eles. Vou fazer aqui de novo. Beleza, aí eu vou para o próximo número. Se o número 3, eu sempre verifico com o meu número de referência, que é a variável maior. Se o número 3 for maior do que o meu maior número, que eu cadastrei até agora, então, eu devo atualizar, isso aqui é uma atualização da variável, né? A variável maior vai receber o conteúdo da variável número 3. É como se fosse um caixotinho, olha, o valor que vai para o caixote é o valor da variável, tudo bem? Toda vez que a gente está trabalhando com variável, vocês tenham esse pensamento. Quando eu digo maior recebe num 3, significa que o valor da variável maior vai receber o valor que a variável número 3 tem, tá bom? Então, eu faço isso. E aqui eu faço a mesma pergunta, porque eu só devo fazer a pergunta se ele é menor, se ele não for o maior, porque não tem como ele ser as duas coisas, certo? Por isso que eu boto sempre no else aqui. No próximo, eu vou até fazer um pouco diferente, para que vocês possam observar como não tem impacto. Então, eu vou verificar se ele é menor do que o menor. Se ele é menor do que o menor, significa que o conteúdo dessa variável tem que ser guardada como sendo o menor valor. Então, o menor valor passa a ser o valor que a variável constante 3 tem, certo? Aqui para o valor 4, eu vou fazer diferente. Eu vou primeiro perguntar se ele é menor, para você ver como não tem impacto, né? Se num 4 for menor do que menor, então menor passa a receber o conteúdo de num 4. Mas, se não, se ele não for menor do que menor, eu posso perguntar se num 4 é maior do que maior, e maior recebe num 4, certo? Por fim, eu faço a última pergunta, que é com o número 5. Se num 5 for maior que maior, então maior recebe o conteúdo de num 5. Se não, que é o else, se num 5 for menor que menor, então menor recebe num 5. Beleza? Então, essa lógica toda de verificar se é maior, a gente está fazendo essa forma, porque a gente não tem estrutura de repetição, por isso que eu estou fazendo essas estruturas todas separadas, tudo bem, gente? A gente está em condicionais por enquanto. Desta forma, ao final de todo esse processo, essas variáveis que eu declarei aqui nas linhas 10 e 11, elas terão, muito provavelmente, é o que eu espero, guardadas os maiores valores e os menores valores, né? Respectivamente. O maior valor e o menor valor. Porque em cada if desse, se esse número se encaixar nessa expressão booleana, a variável maior já vai mudar de valor. ela vai receber o valor de num 2. Ou se aqui acontecer isso, né? Se num 4 for maior que maior, já vai ser num 4. Ou se o número 5, o quinto número, ele for menor que o menor número de todos até agora, ele vai passar a ser o menor. Então, nós temos uma variável que ela vai ficar responsável por guardar uma cópia, né? Daquele conteúdo do menor valor. Agora a gente apresenta o resultado, né? Console.log. Console.log. e eu vou apresentar menor valor e eu boto aqui o conteúdo da variável menor. E vou apresentar também o maior valor. Maior valor. E boto aqui a variável maior, certo? Vamos rodar o código pra ver se tá tudo ok. 12, 47, né? Ctrl L. Deixa eu ver aqui. A nossa questão tá aqui. Maior ou menor? Node, pra rodar, você tem que estar dentro do diretório, você utiliza o comando CD, como a gente já fez aí, pra navegar, né? F02, Q13. Q13, pressiona o tab, né? Pra ele completar, pressiona em T. Não, Q13, não. Qual é essa questão nossa aqui? F02, Q13, maior ou menor? Q13, eu botei a Q12, né? Ah, tá bom. Q13, maior ou menor? Tá certo. Número 1, eu deixei coladinho aqui, né? Esqueci de fazer isso aqui, ó. Pra melhorar a experiência do usuário. Tudo bem. Se eu atualizar aqui, não vai ter repercussão, porque ele já tá rodando ali, né? Então, vamos botar aqui 10. Eu vou dar um CTRL C aqui, deixa eu fazer aqui o seguinte, eu não gostei disso aqui. Muito bem. Vou rodar de novo, porque eu... Isso, agora ficou melhor, porque eu tava confuso ali. Vou botar 4. Na hora que eu pressionar Enter aqui... Não, não agora ainda, né? Mas vamos aqui 7, né? Vamos botar 1, vamos botar 8, vamos botar 3. Tem uns 5 números aqui. Quando eu pressionar Enter, ele vai descer pra cá. Então, ele vai considerar o número 1, o primeiro número que eu digitei, que é o 4. Ele vai atribuir ele a maior e vai atribuir também o seu conteúdo a menor. Então, terão duas variáveis que terão o mesmo conteúdo, que vai ser 4, né? E aí, ele vai verificar o 2, o número 2, se o 2 é maior que é maior. Ele vai perguntar, 7 é maior que 4? Sim. Então, quem vai ser o maior número é 7. E ele nem entra no else, porque se o primeiro foi verdade, o else só entra se esse aqui for falso, né? E assim vai fazer com os demais, do mesmo jeito. E olha como deu certo. Menor valor é 1, é verdade. Foi o terceiro valor. E o maior valor foi 8, tá bom? Então, esse é um padrão bastante comum pra você identificar maiores e menores valores em uma lista de valores. É sempre que você cria uma referência e sai perguntando, você é maior do que o maior número que eu já cataloguei? Se não, você é menor? Beleza, gente? Então, olha essa questão com bastante cuidado. No próximo vídeo, no próximo vídeo, nós vamos fazer a questão 19 ainda da lista 2A, que é um cálculo do IMC, que é bastante comum e é interessante também, tá bom? Tchau, tchau, tchau.